Você sabia que saúde também é coisa da sua cabeça? Que os seus pensamentos podem determinar se você será uma pessoa saudável, feliz ou não? Sabe aquele ditado, querer é poder? Ele tem muito de verdade. Com exceção das reações automáticas ou repetidas, o que a gente faz tem origem nos pensamentos que ganhantes dos atos. Somos donos dos nossos pensamentos. Sim, é verdade. Podemos fazer deles o que a gente quiser. O problema é que geralmente o nosso pensamento é influenciado por muitas circunstâncias. Como, por exemplo, pelo lugar onde a gente mora, pelos ambientes que a gente frequenta, pelas pessoas com as quais a gente convive. Recordações ou experiências vividas podem ser uma mola propulsora dos pensamentos. Agora, como esses pensamentos podem afetar a sua saúde? Se você vive em uma atmosfera pesada e às vezes sente vontade de sumir, é sinal de que o seu diálogo interior, isso mesmo, a conversa que você tem com você mesmo, está sendo negativa. As pessoas costumam apresentar uma tendência para os pensamentos positivos ou negativos. E, em grande parte, essa tendência depende desse diálogo interior. Precisamos conhecer o tipo de conversa que a gente tem com a gente mesmo e investir em pensamentos que nos tragam paz e alegria. Então, comece rejeitando os pensamentos negativos. Substitua-os por opções positivas nas mais variadas áreas. Assim como os pensamentos negativos estragam a sua saúde, os positivos podem lhe ajudar a ter saúde, otimismo, confiança e fé. Depois, é preciso cultivar bons valores. O pensamento otimista deve ser uma constante, um estilo de atividade mental. Isso porque ser feliz é uma opção, uma escolha pessoal. Você aceita escolher a felicidade hoje?